Rapaziada, hoje saiu a informação que o Bruno Zapele é um novo camisa 10 do Atlético E não que a contratação ela foi noticiada hoje Com muito orgulho a contratação ela foi comunicada em primeira mão pelo canal 3 pontos na semana passada se eu não me engano Mas o que acabou sendo anunciado hoje pela jornalista Monique Vilela Sempre dando os créditos aqui no canal que eu acho fundamental É a numeração do jogador né O garoto vai receber a camisa 10 E eu vou contar um bastidor pra vocês Alguns até já sabem Mas no processo de negociação quando Alexandre Matos viaja pra Argentina Viaja pro estado de Córdoba na Argentina Pra conversar com a família do Zapele Pra conversar com o Zapele O Alexandre Matos ele faz a mesma estratégia que ele já tinha feito com o Dudu no Palmeiras De levar uma camisa pra convencer o jogador Pro garoto se visualizar com a camisa do Atlético O Alexandre Matos acabou naquele momento levando a camisa 10 Zapele deve continuar com a 10 no Atlético E isso pra torcida, óbvio que a torcida nem sempre é racional Ela leva pra um lado mais da superstição né De lembrar os últimos camisas 10 Jogadores que não tiveram destaque que se imaginavam E acabaram decepcionando um pouco Até jogadores que vinham muito bem A partir do momento que eles usam a camisa 10 Eles acabam decaindo de rendimento Como por exemplo foi o caso de Davi Terence Enquanto tava com a 20, enquanto tava com a 80 Enfim, várias outras camisas O Terence tinha um rendimento muito maior Então a torcida brinca né Ah, é o pesadelo da camisa 10 Eu não acredito nisso Não acho que um número ele seja zicado Mas é importante a gente falar sobre esses Apele e camisa 10 Porque eu acho que no futebol A camisa 10 ela significa muito mais Do que simplesmente um número Eu acho que principalmente no futebol brasileiro Onde você teve Pelé A camisa 10 ela tem um simbolismo maior Ela tem um peso muito grande E na Argentina também né A gente fala que é a camisa de Pelé Mas na Argentina é a camisa de Maradona É a camisa de Leonel Messi Mas será que o Zapele é esse camisa 10 Em questão de característica? Porque a gente pode deixar a famosa maldição de lado Mas será que ele é esse cara O articulador? Enfim, é a primeira coisa que a gente tem que entender Historicamente, pelo menos no futebol brasileiro Quem é o camisa 10 E se você pegar o histórico de camisas 10 Do futebol brasileiro Muita gente considera que é aquele cara articulador Que faz a bola girar Que consegue fazer as pifadas Que consegue botar os companheiros na cara do gol Mas não necessariamente é isso Sabe? Se tu pega o histórico de Pelé Se tu pega o histórico de Zico Se tu pega o histórico de Pô, deixa eu pensar De Rivelino Se tu pega o histórico de Pô, deixa eu pensar Outros camisas 10 Até mais recente né Kaká, Ronaldinho Gaúcho O camisa 10 Ele é muito mais O cara de entrada na área O cara de finalização O cara que Que é esse enganche Que em muitos momentos Vira um segundo atacante Do que propriamente dito O cara criativo Até porque Esse camisa 10 Por jogar mais perto da área Ele vai ter naturalmente Mais responsabilidades No último terço Por exemplo Rivaldo Rivaldo era um camisa 10 E foi o camisa 10 Da seleção brasileira Na Copa de 2002 O último grande título do Brasil O Rivaldo era uma espécie De segundo atacante Então assim É Na história do futebol Esse cara mais criativo Esse cara mais construtor Ele é muito mais O camisa 8 Ele é muito mais O cara que dá Um, dois, três passinhos Pra trás Pra ver esse jogo de frente Aí se você pensar Na seleção de 70 Quem era esse cara Mais criativo Talvez o Gerson Canhotinha de ouro Mas se você pensar Em 94 Talvez o Zinho Era esse cara De mais articulação Não sei se o Zinho O meio campo de 94 Era um meio campo Muito dedicado Então assim Acho que a gente Precisa pensar no Zappelli Com outra perspectiva De camisa 10 Porque o camisa 10 Eu acho que ele tem A responsabilidade De ser uma referência técnica E acho que querendo ou não Isso o Zappelli Ele tem total Condição de ser Pelo talento Que ele tem Pela capacidade De desequilibrar Através do passe Através da visão De jogo Mas não vai ser o cara Que vai entrar Na área toda hora Não vai ser o cara Que vai finalizar toda hora Não vai ser o cara Que vai participar Do último terço O Zappelli É o Zappelli O cara que tem o passe Para quebrar a linha O cara que tem o passe Para progredir O passe de progressão Ele tem muito valor No futebol Porque as vezes Essa bola chega Nos seus volantes E esses volantes Eles não sabem Muito o que fazer E o Zappelli O chute de média A longa distância Mas era um cara Que dava o ritmo Com muita qualidade O próprio Pablo Aymar Que é um cara Que eu sou fanzaço Aço, aço No time do Jorge Jesus Do Benfica O Aymar Dá dois passinhos Para trás Não para ser Um segundo volante Mas para ser Um cara que pega Essa bola No pé do volante E faz o jogo Acontecer Existem outros casos Existem outros casos Se você for pensar Existem outros casos Então Eu tenho A responsabilidade De passar para vocês Esse posicionamento Do Zappelli Porque por exemplo A gente viu Um camisa 10 recente Ou pelo menos Uma ideia de camisa 10 Que era o da Viteran Sendo muito esse cara Da entrada na área Da finalização Do cara De se aproximar O mais próximo possível Do centroavante Acho que não Vai ser a missão do Zappelli Eu trouxe até O mapa de calor Da temporada Do futebol argentino Que o Zappelli Vinha jogando Para vocês terem ideia Olha como o Zappelli Ele participa muito mais Do segundo terço Do campo Do que do terceiro terço Ele jogando mais Pelo lado esquerdo Uma posição hoje Que fica entre Christian e Canob Vamos ver se o Canob Vem para a direita Acho muito difícil O Christian vir para a direita Porque vem fazendo Esse papel de ala Então acho que a gente Pode ter muita dobradinha Christian e Zappelli Jogando juntos Pelo lado esquerdo O que de alguma forma Deixaria o nosso lado esquerdo Ainda mais potente Mas eu penso muito mais Na altura Do que propriamente dito No lado Jogando pela direita Jogando pela esquerda Acho que o Zappelli Ele vai te oferecer Qualidade Em ambos os cenários Mas altura Não imaginem Um Zappelli Rafael Veiga Não imaginem Um Zappelli Onde ele se sente Mais confortável Qual é a zona Onde ele vai ajudar Mais o Atlético Sabe Porque o torcedor Ele fica muito Na cabeça Com algo condicionado Do seguinte Ah O camisa 10 É o cara do gol O camisa 10 É o cara Que vai chegar E vai Porra Se aproximar ali E desequilibrar No último terço Pode até ser Eu até acho que é Porque o futebol brasileiro Ele nasceu assim Então Se a resposta É que o camisa 10 É esse perfil O Zappelli Não é o camisa 10 Vejo o Zappelli Muito mais como Camisa 8 Um Vitor Bueno Como camisa 10 E até um Vidal Podendo ser um camisa 10 O Vidal No jogo contra o Bahia Foi um cara Que se aproximou Muito mais da área Um cara que chegou Muito mais perto Que o Vitor Roque Acho que Vai O Zappelli Ele vai contribuir Muito mais Para a fluidez Do jogo do Atlético Para o jogo do Atlético Acontecer da maneira Mais limpa possível Podemos dizer assim Sabe Então Só queria esclarecer Acho que é um vídeo importante Camisa 10 No número Camisa 8 Na função Meia Pela esquerda Jogando mais baixo Para fazer o Atlético Ter mais controle De jogo A partir do meio campo Para fazer o Atlético Ter possibilidade De bola longa Para o Atlético Construir melhor Esse é o Bruno Zappelli Que eu estou louco Para estrear Mas louco 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 Para ver esse moleque Encanto Louco 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 listing Louco Fáil